Aí, roubaram nossa vinheta, mas ninguém ficou sabendo que não estourou pra lugar nenhum a deles, mas eu vou falar a versão que explode Yuri Martin Brasil, bum, mais uma que explodiu Tô crazy louco, hoje vai dar bom Ela joga na minha cara, o instinto fala assim Mas eu queria falar não Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom 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 Copia aí, trouxa Yuri Martin Brasil, bum, mais uma que explodiu Tô crazy louco, hoje vai dar bom Ela joga na minha cara, o instinto fala assim Mas eu queria falar não Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom 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 Copia aí, trouxa Tô crazy louco, hoje vai dar bom Tô crazy louco, hoje vai dar bom Tô crazy louco, hoje vai dar bom Tem dúvida nenhuma, você tá muito bom Sem dúvida nenhuma, você tá muito bom Copia aí, trouxa Copia aí, trouxa Copia aí, trouxa Copia aí, trouxa Tô crazy louco, hoje vai dar bom Tô crazy louco, hoje vai dar bom Tô crazy louco, hoje vai dar bom